Falando de Flamengo agora, Diego Alves chegou oficialmente, novo goleiro do Flamengo. Deve estrear daqui a três rodadas contra o líder Corinthians lá em São Paulo. Pode admitir que foi uma ideia? Não, eu tava com câmera. Sério? Sério. Peraí, mais uma coisinha. No Rio de Janeiro, baixei porque eu conheço a drogaria. Peraí, mais uma coisinha.